Foram aproximadamente três furtos praticados pelo mesmo indivíduo em Ibiporã. As imagens de câmeras de segurança foram disponibilizadas pela polícia para que se pudesse tentar achar esse cara. A primeira vez, nós já mostramos aqui no programa, ele praticou um furto em uma loja no centro da cidade, uma loja de roupas, e levou diversas coisas de dentro desse estabelecimento comercial. A segunda vez foi em uma padaria no Jardim Éden. E na madrugada, olha ele aí de novo, levando dinheiro do caixa com alguns produtos, né amigo? E na terceira ocorrência, furtos de objetos que estavam em uma caminhonete. As imagens remetem a acreditar que é o mesmo indivíduo que está praticando esse tipo de ação. A polícia agora quer informações sobre o paradeiro dele para poder tentar retirá-lo de circulação e tentar baixar o índice de furtos que estão acontecendo em Ibiporã. A polícia civil da cidade de Ibiporã está tentando identificar o autor de alguns furtos. Já praticou três furtos na cidade de Ibiporã. Doutor Vitor, a semelhança é muito grande, né? É, através de análise da Câmara de Segurança, né, a equipe de investigação conseguiu identificar esses três crimes, né, que possivelmente ele foi praticado pelo mesmo indivíduo, né? A gente não sabe a identificação dele, possivelmente é uma pessoa que é morador de rua, né? E a gente pede ajuda à população, divulgando essas imagens, para que a população vendo as imagens possa ajudar a polícia civil a identificar o autor desses crimes, né? Inclusive, recentemente, novamente ele fez um furto numa padaria ali no Jardim Éden, levando alguns pertences de dinheiro do caixa ali. E, posteriormente, também ele fez um furto a uma caminhonete, levando alguns objetos ali de dentro. Doutor Vitor, é bastante ousado, né? Está praticando os furtos e vai estar achando que vai ficar impune. Mas a polícia civil está trabalhando em cima deste caso, né? É, nós estamos trabalhando, identificamos já que se trata desse mesmo indivíduo que vem praticando os crimes, mas a gente não tem a identificação dele. Pedimos apoio à população 3258-2004, que é o telefone do disco de denúncia aqui da delegacia de Biporã, que eles possam fazer essa denúncia para que nós possamos identificar ele e responsabilizar ele por cerca de, pelo menos, quatro furtos aqui na cidade. Doutor Vitor, o WhatsApp, inclusive, esse telefone, né? É a denúncia que vai vir direto para o senhor aqui. Isso, a denúncia é direto, né? Aqui no telefone da delegacia, né? É garantido o anonimato, porque a pessoa não precisa se expor e, de nenhuma forma, gerar algum receio para a pessoa que está fazendo a denúncia. São três crimes praticados em três datas diferentes, mas com as mesmas características. Agora, as imagens são boas, né, doutor Vitor? Inclusive, da padaria também, bem boa, né? É, dá para ver que se trata ali, pelas características físicas, desse mesmo indivíduo, né? Como eu falei, esse indivíduo ainda não foi identificado. Pedemos apoio à população. Essas imagens estão sendo divulgadas aí para a imprensa, para que nós possamos, expondo esses crimes aí, a gente possa tentar identificar ele. Provavelmente morador de Biporã, né, doutor? Porque foi tudo aqui na região. É, pelo menos recentemente, né, esses fatos ocorreram aqui na cidade e a gente acredita que, como eu disse, seja alguma pessoa que seja morador de rua, pelas características dos crimes.